Deputados, eu já estava inscrito para falar, já tinha pensado aqui em falar da denúncia que surge do Conselho Nacional de Justiça referente às obras da Delta aqui do Tribunal de Justiça, também no que diz respeito à questão do projeto do governo hoje sobre as OS, mas nós vamos debater no expediente regular. Mas, infelizmente, deputado Xandrinho, deputado Calazans, futuro prefeito, prefeito eleito em breve, futuro prefeito de Nilópolis, o que me traz aqui é uma notícia que eu não gostaria de ocupar a tribuna, que diz respeito ao falecimento de Marilene Lima de Souza. O deputado Calazans vai lembrar bem, a Marilene Lima de Souza, ela faleceu ontem, ela tinha 60 anos por um problema de saúde, seu enterro é nesse momento. A Marilene é uma das Mães Jacari, o famoso caso das Mães Jacari, que aconteceu em 1990, foi um dos primeiros, logo depois a gente teve também Vigário Geral e uma série de episódios que marcaram, de uma forma muito negativa, a história da segurança pública do Rio de Janeiro. Mas a Marilene, ela foi uma pessoa que eu conheci muito, porque eu comecei a minha militância na década de 80, no final da década de 80. E a Marilene, desde o início, foi uma pessoa de grande liderança e uma pessoa marcada pela dor, uma das primeiras que transformou o luto em luta e organizou essas Mães, a Chacena Jacaria, e é bom lembrar que eram 11 jovens que foram passar as férias num sítio, numa região de Magé, e eles desapareceram, na verdade houve uma ação, inclusive envolvendo um carro da polícia militar na época, e eles foram levados supostamente para prestar depoimento à delegacia, e esses 11 jovens nunca mais apareceram, os seus corpos, nenhum sinal de, mas tem testemunhas, enfim, era um caso que cabia uma boa investigação, tinha indícios que permitiriam ali uma investigação. Fato é que essa investigação nunca se deu, ninguém nunca pagou por isso, isso foi em 90. Em 93, uma das mães, Edmeia, ela foi assassinada, depois de várias mães receberem várias ameaças, porque elas se organizaram, denunciaram em fóruns internacionais, e ela foi assassinada dias depois de dar o seu depoimento sobre o caso da Chacena Jacaria, das Crianças Jacaria. E hoje, nós enterramos, e a gente está perdendo, a Marilene, que resistiu bravamente esses anos todos, com essa dor na perna da filha, mas se tornando uma referência da luta por direitos humanos no Estado do Rio de Janeiro e nacionalmente. Mais do que falar da Marilene, eu queria falar por ela. Eu queria ler alguns dos trechos que nós conseguimos, ditos ao longo dessa vida toda de luta e de dor da Marilene, sobre a sua filha, a Rosana, uma das meninas Jacaria, mortas, desaparecidas. Isso tudo foi terrível quando aconteceu, e continua sendo terrível depois de todos esses anos. Só ficou vazio, pois apesar de eu ter outros filhos, o espaço da Rosana até hoje não foi preenchido, e nunca será. Até hoje, nós dormimos esperando que no dia seguinte aconteça alguma coisa, que encontrem alguma coisa, que identifiquem a minha filha e outras dez pessoas que desapareceram. Quando tudo aconteceu, eu me senti impotente por estar longe dela, e não poder protegê-la. E ainda me sinto impotente por não ter conseguido encontrá-la. Ainda a Marilene. Eu não acredito nessa justiça, pois sei que ela é para poucos e já não acredito mais na prisão dos assassinos. Eu não me sinto representada pelo Estado. Entra governo e sai governo e não existe a menor perspectiva de mudança. Os crimes de colarinho branco sempre ficam por isso mesmo, mas os crimes dos pobres, os crimes dos ladrões de galinha, são duramente punidos. Em muitos casos, até com execuções sumárias. Nós só temos voz em época de eleição. Aí sim, apertam a nossa mão, beijam os nossos pés sujos e descalços, e quando eleitos, esquecem completamente dessa população. Marilene. Por fim, o Ministério Público diz que os corpos são evidência do crime. O local é deserto. Uma testemunha de 71 anos consta no inquérito como declarante, e não como testemunha. Um menino, que na época tinha 12 anos e conseguiu fugir do sítio, ainda está vivo, já é maior de idade, mas até hoje não foi ouvido. Isso tudo é prova de que não se queria chegar a lugar nenhum. Já foi tudo montado para não se chegar a um desfecho e não haver punição. Nesse momento, Marilene se despede de nós. Mas o seu exemplo, como mãe, como cidadã, como mulher, fica para todos nós. A Marilene agora se cala, descansa, provavelmente para encontrar sua filha. Mas cabe a cada um de nós, com o mínimo de dignidade humana que nos resta, lembrar para o resto das nossas vidas da voz da Marilene. Em nome de todas as mães que transformaram o seu luto em luta, e em nome de todos que resistiram às constantes violações de direitos humanos promovidas pelo Estado, fica aqui a minha homenagem à Marilene e a todas as mães de Acari. Obrigado. Obrigado.